Se Jesus não dá pra morrer Se Jesus não dá pra viver Se Jesus não dá pra viver Se Jesus não dá pra viver Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu fiquei desesperado Procurando a solução Nesse mundo não encontrei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Abra tua boca, irmão Glorifica ao Senhor Jesus Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor Ele é Jesus Ele é Jesus Se Jesus não dá pra ficar Se Jesus não dá pra viver Se Jesus não dá pra viver Quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu fiquei desesperado Procurando a solução Neste mundo não encontrei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Abra tua boca, irmão Glorifica ao Senhor Jesus Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o amor Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus não dá pra ficar Sem Jesus não dá pra viver Sem Jesus não dá pra ficar Sem Jesus não dá pra viver Sem Jesus não dá pra ficar Sem Jesus não dá pra viver 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 Sem Jesus não dá pra viver